Hoje eu decidi Eu vou ficar com vida atrás E quem não gosta Você venceu, vou procurar alguém Mas isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor Eu só espero que você encontre alguém Então vem Mas eu duvido Que alguém nesse universo um dia vá te amar Duvido que ele faça um terço do que já fiz por você Vem Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis tomar Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Segue a sua vida, vá e deixe em paz Não me procure mais Se isso vai passar Na vida tudo passa, o seu amor Não vou mais embora Eu só espero que você encontre alguém melhor que eu Salta a voz Salta a voz Eu só espero que você tenha feito a escolha certa Já que você me fez Já que você diz que o meu amor não presta Quem gostou Quem gostou pode fazer barulho Alô com o Censão do Coité Vamos de música? Vem E aí E aí Você tá gostando? Olha Pra refrescar sua memória Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Perdeu a chance de construir um lar Diz aí como é que é comemorar No dia 13 de junho Sonhar e não Não me leva mal, não faz esgraçar Mas eu tenho que te perguntar A Cássio Cedês Tá achando que me fez trouxa Trocou o certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo Está sendo feita de palhaça Não me leva mal, não faz esgraça E aí E aí E aí E aí E aí Tá gostando Olha Pra refrescar sua memória Não é nenhuma novidade te encontrar aqui no bar Sozinha Sozinha E é sozinha que você vai terminar Por não saber amar Por não saber amar Perdeu a chance E aí 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 Tá achando que me fez trouxa E aí Era princesa, agora é o bobo E está sendo feita de palhaça E aí, vê Cê tá gostando de ser a outra E aí, vê Tava achando que me fez trouxa Trocou certo pelo duvidoso Era princesa, agora é o bobo E está sendo feita de palhaça O desfazer das lembranças que o tempo me deu cicatriz Agora bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso em balada estou dando E o que tiver no guarda-roupa estou doando Deixa baixinho, deixa a sua galera que tá comigo, vem Separei mais Só quero que o destino sobre mim E não há arrependimento Da minha parte Novo sentimento invade Eu desapeguei Eu desapeguei Acácio CDs E vi você partir Eu desapeguei Eu mandei você ir Tirei carona E vi você partir Desfazer das lembranças que o tempo Agora bola pra frente, o que eu quero é ser mais feliz Seus quadros, suas fotos, o urso em balada estou dando E o que tiver no guarda-roupa Salta a voz Vem, salta a voz Quero ouvir Eu morro o sentimento e vai Eu mandei você ir Te dei carona até a rodoviária E vi você partir Pode Pode Eita! Machuca, Adri! Como posso esquecer Aquele detalhe no vestido E a flor no teu cabelo lindo Fiquei feliz Mais uma vez me deu o seu contato Escrito num guarda-roupa Alegria me tomou Foi quando eu percebi Que eu sou o seu contato O único contato Seu nome e o recado Me desesperei Me desesperei Saí Sem pagar a conta E mais uma vez O destino nos abriga O destino nos abriga A alegria me desesperei A alegria me tomou A caça suceder O destino nos abriga O destino nos abriga O destino nos abriga Que o amor pensa no final Lembranças que ficou Seu nome e um recado Me desesperei, fui atrás, não me encontrei E mais uma vez, o destino nos apronta Chuka! Me deixa aqui Com a cabeça cheia de problemas Vão me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Os meus defeitos, você finge que não vem Por me ver chorar Por me ver sofrer Com a cabeça cheia de problemas E mais uma vez, o destino nos apronta E mais uma vez, o destino nos apronta Não vou brincar de amar É bem melhor É bem melhor que eu vá Pra que se machucar Pedindo pra juntar Não vou mais te enganar Eu não sou uma pessoa que você tanto sonhou E nem conto de falhas Com o final feliz Que você tanto imaginou Pago as consequências Posso ser julgado Eu não sei doming Não sou uma pessoa que você tanto sonhou Prefiro me acabar nesse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar apagar É com você Não É bem melhor Do que te ver chorar apagar Pra que se machucar pedindo pra juntar Não vá mais te enganar Eu não sou uma pessoa Que você tanto sonhou E nem conto de fadas Com o final feliz Que você tanto imaginou Se é certo ou errado Prova as consequências Posso ser julgado Por um pecado de amor Me deixa aqui Não peça pra vida Que a vida não pode te dar Não peça pra onda O que é lá do fundo do mar Não deixe que a venta apague Minha imagem do seu olhar Que enchente lá da boca O gosto de amar Não come o envelope Se a carta ainda está de fora Correios não falam Mas levam as paixões Se os rios não fossem tão doces Se os males não tivessem sais Se não fôssemos tão doces Se não fôssemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Não posso te obrigar Nem te prender Pra que? Não cobre a sua dor Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor vazia Pra não chorar um dia Não come o envelope Se a carta Correios não falam Mas levam as paixões Se embora Se os rios não fossem tão doces Se os males não tivessem sais Se não fôssemos tão cabeçaduras Agora canta forte comigo Geral comigo Vem, vem Não posso Acácio Cedes Acácio Cedes Acácio Cedes Não cobre a sua dor Da solidão Nem vem culpar Meu coração Pelas besteiras Que o seu amor vazia Não posso te obrigar Não posso te obrigar Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Pra não chorar um dia Sei que posso te perder de vez Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas brinhei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responder de vez Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Muito bem Eu me entrego em suas mãos Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo Que é você agora Agora Eu não tenho graça ainda Tu te dando a minha vida Então devolvo o seu amor E sei tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas brinhei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Fica com você, vem Eu me entrego em suas mãos E eu me entrego em suas mãos E eu me entrego em suas mãos E me devolvo Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu desejo Que é você agora Eu não tenho outra saída Eu não tenho outra saída Tu te dando a minha vida Então devolvo o seu amor Agora Pensei tudo o que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que eu te faço Meu eterno amor Agora Sinto teu perfume no ar No sol, no meu travesseiro Sinto um vazio imenso O atalho pro desespero Aquele amor tão bonito Mas mero do sentimento Tornou-se uma folha perdida Bailando ao sabor do vento Machuca ficar sem você Machuca sua indecisão Machuca Machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão 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 Antes de você A minha vida Sem você O coração Todo mundo bate Só o meu apanha Aquele amor Tão bonito, mas Belo do sentimento Tornou-se uma folha perdida Ao sabor do vento Machuca Ficar sem você Machuca Sua indecisão Machuca 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 Viver por viver Machuca Não ter seu peitão Machuca Não fazer mais parte Do seu coração Tô com saudade Aqui comigo Viver instante De você A minha vida Sem você O coração Todo mundo bate Só o meu apanha Tô com saudade De você Aqui comigo Viver distante Viver distante De você É um castigo A minha vida A minha vida Sem você O coração Todo mundo bate Só o meu apanha O coração Todo mundo bate Todo mundo bate O coração Todo mundo bate Onde a cigana Leu a minha mão Falou que o destino Falou que o destino Do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra te conhecer Foi só você No olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que sempre sonhei Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Acácio Cedês Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Quando alguém resolve Ir embora E esse alguém é quem A gente ama Incerteza vai mostrando O caminho E um chão de flores Vai virando espinhos E chora E chora De que? De isso Acácio Cedês Eu grito Te pedindo Que bobagem Pense um pouco Você sabe que se for Me deixa louco Agora vem Você pode dar o tempo Você pode dar o tempo Mais um fim de semana Os bares juntados Eu tentando ligar Os meus amigos Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo sua boca Mas não posso Te beijar O teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Também no meu olhar Então vem Só preciso de uma Porque assim Eu vou saber Imprevistos acontece Acácio Cedês Meu coração não te esquece Faz o seu lembrar De mim Faz o seu lembrar De mim Faz o seu lembrar De mim Maltrata Você vai ficar em mim Pode crer Não dá pra esquecer Um amor tão forte assim Quando vem Faz a gente se perder Faz o coração do ver Faz a gente enlouquecer Agácio Cedês Sinta a falta de você Quando some Sei que nunca mais esqueço Basta só fechar os meus olhos Eu só sei fazer amor Te chamando E dando seu nome Eu só sei te amar Sinta a falta de você Quando some A dor me consome Sei que nunca mais te esqueço Basta só fechar os meus olhos Pra te lembrar 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 Amar seus efeitos É minha virtude E meu não de sombra Não coloque Seu rosto é perfeito Sem nenhum retorno Não mude o corte Nem pinte os cabelos Você faz moda Sem seguir modelo Balnex, pulseiras e brincos Pra te lembrar Pra te lembrar Eu tenho medo Eu tenho medo Quem muda o caráter muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo com arte ou artificial Não apaga o brilho do que é natural Você tem algo que só Deus explica Quanto mais simples, mais bonita fica Como foi ontem que seja amanhã Eu tenho medo de você mudar Morro de medo de você mudar Tchê, 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 paixão Mulher ingrata e fingida Não ignora eu dizer Todo mal de minha vida Já vem do seu proceder Segui-se os meus encalços Com sorrisos e beijos falsos Me deixando alucinado Meu sofrimento é sem pausa Oh mulher por sua causa Embriagada eu percebo Que alguns dos meus camaradas Me perguntam por que bebo Pra cair pelas calçadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra os meus amigos Não bebo com vaidade Agarce os CDs Bebo pra disfarcer Uma mágoa e esquecer A quem me fez falsidade Toda minha desventura Foi amar Quem não me ama Transocado de amargura O meu coração reclama E o que mais me diminui É eu lembrar que eu já fui Da alta sociedade Hoje pra viver sozinho Triste igual a um passarinho Na gaiola da saudade Minha família comenta Por que eu vivo desse jeito Minha mãe chora e lamenta Papai vive insatisfeito Mamãe vem me reclamando Eu vejo papai me abraçando Já vem da hora eu morrer Com o rosto banhado em pranto Pedindo pra todos os santos Pra eu deixar de beber Quando passa as agonias Perante os meus velhos pais Faço uma garantia Juro que não bebo mais Mas quando vejo os namorados Se abraçando de braços dados Com aquilo eu me comorvo A saudade dela vem Pego a lembrar do meu bem Peço uma e vou beber de novo Minha vida é mal vivida Por causa dessa mulher Assim eu vou levando a vida Até quando Deus quiser Quando vai anoitecendo Deito a cabeça dizendo Vem tu me faça um favor Você que vem do arém Me traga notícias também E que já foi o meu grande amor Triste de quem se apaixona Como eu me apaixonei Foi por causa dessa dona Que eu me descenderei Muitas vezes estou bebendo Chega a mamãe me dizendo Vai pra casa, filho amado Saiu o pedaço do oeste tomando Ouvindo o povo atrás gritando Eita, Pablo apaixonado Oh, boa, boa, boa Oh, boa, boa Oh, boa, boa Tchê 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 paixão Eu sou um filho sem sorte Que só nasci pra sofrer Vivo triste, abandonado Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa E uma vida feita essa Acácio Cedes Bora fazer o seguinte agora Vamos cantar as antigas Quantas duas antigas antes da gente encerrar Quem for lembrando de alguma coisa vai me soprando aí Agora tem que ser antiga gente, ó, antiga Época das As Livres, Grupa Rocha, antiga Boa primeira Tudo Azul, bora, tudo azul, boa, primeira Tudo Azul Acácio Cedes Doce como o mel da flor Foi tão bom te encontrar Tudo Azul Lindo como a cor do mar Doce como o mel da flor E pra sempre vou te amar Cristina Bora Cristina Mil motivos pra te amar Cristina Quanto tempo procurei Cristina Se às vezes eu me calar Tentando me encontrar Não ligue Acácio Cedes É medo de perguntar Se o amor que você me dá É hoje o meu futuro Ou pode me machucar Tem mais algum aí, tem? Pediram casalado aqui no estande Bora, casalado Acho que eu não fico mais um dia sem te ver Tá faltando tudo Só por falta de você Viva aquele amor que diz Na letra da canção Fazer mar a dor de machucar Meu coração Acho que eu preciso novamente te encontrar Como diz a música E você sem mim também está Na solidão Acácio Cedes Acho que é melhor Te procurar Como criança em seus braços Colhe agora sua boca e me faz Bilu, 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 bilu Fazer um barulho aqui agora Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Agácio Cedes Vença em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele A música é? Puxa aí, puxa aí Mega cena aí, mega cena Da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Obrigado Puxa, acho que eu falei agora Vamos fazer Marga Nordeste? Estava tão distante quando ela apareceu Acácio Cedes Os olhos que fascinam logo Estreve seu Vem Pois é somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Somente ela que me satisfaz Você só cuidei o que você plantou Por isso é que eles falam que eu sou o sonho e a dor Me diz o que Se ela me diga pra mim Não é um morango aqui no meu pé Sabes, não existe um sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Amor 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 Ela quer voltar e pedir o perdão Mas eu só macete sobre a minha condição Sem descontar em mim sua frustração Não é justo eu pagar por uma desilusão Se for pra maltratar, melhor nem encostar Se for pra me ferir, passar longe de mim Você já me desgramou, me despedaçou Uma parte eu já rolei, a outra nem prestou Meu coração Sempre batendo Pará que tá doendo meu coração Não vai ser prego Oh, 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 oh Oh, 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 oh Perdão, mas estou te ligando Mas me fazia falta encontrar de novo Só por um instante Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro no seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Eu estou morrendo Eu estou morrendo A Cássio CDs É tanta saudade Eu estou morrendo Meu mundo fica tão vazia Eu estou morrendo Os dias quentes são tão frios As noites me trazem Vida A dor desse amor Obrigado Obrigado, gente Um beijo no coração de cada um de vocês Fiquem com Deus E aqui na próxima, se Deus quiser Toque 10 agora pra vocês Obrigado Tchau, tchau Obrigado, minha banda Fui Obrigado, minha banda 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto